Vamos orar dia 24 de dezembro, Iraque. Desde o desalojamento em 2014, muitos cristãos voltaram para casa. Ore para que as celebrações de Natal sejam um encorajamento e para que não cristãos descubram a esperança e a força na fé cristã. Este é o pedido de oração do dia de hoje. Diariamente disponibilizamos para esta rádio informes e a campanha Vamos Orar. Esteja atento a programação para ficar bem informado. Podendo visitar www.orarpelaigrejaperseguida.blogspot.com Música Música